Música Estamos aqui com o vice-prefeito do município de Epitácio-Holândia, ele que está participando da posse, do ato de posse do governador eleito, Gladysson Cameli. Vice-prefeito, quais as suas expectativas agora com o novo governo? Nossas expectativas são as melhores possíveis, acreditamos nesse governo, então esperamos que seja um governo próspero, que atenda a necessidade do povo do Acre, seja um governo acolhedor especialmente aos municípios, acredito na sua capacidade de gestão, na sua capacidade aglutinativa, para assim fazer um governo equilibrado, onde possa atender a todos os municípios do estado do Acre. Estamos aqui com o vereador Alcione Ferreira, ele que é do município de Epitácio-Holândia, e está na posse dos deputados e do governador eleito, Gladys Cameli. Vereador, quais são as suas expectativas para o novo governo? O vereador sempre é o para-choque da sociedade, nós temos uma dificuldade, que sempre como fazemos as cobranças aos prefeitos, eles reclamam da questão dos recursos. Então nós acreditamos que nesse governo, diferentemente de acontecer no governo passado, ou esse governador que está assumindo agora, Gladys Cameli, possa estabelecer um diálogo maior com os prefeitos no interior, de maneira que as demandas da sociedade que chegam ao vereador, elas possam dar vazão e a gente possa, em si, atender as demandas da sociedade. Então que o governo possa descentralizar as ações e as ações possam chegar ao interior. Essa é a nossa expectativa e é o que desejamos para esse futuro governo, que se Deus quiser vai ser um governo onde vai ouvir a população e nós como parlamentares estaremos atentos levando essas demandas. Legenda Adriana Zanotto